Esse moço aqui não contente com o trabalho que ele faz da Ebony, da história da ventilação nas feiras, que é muito legal. Ele trouxe um produto aqui para a feira sensacional. Um chuveiro que tem uma economia de 90% de água e de luz? É, de água ele chega a 90% e de energia até mais de 70%. Nós divulgamos 70% de economia na energia, mas até mais do que isso. O chuveiro, devido a crise hídrica e tal, a gente já vem desenvolvendo ele há dois anos. Era um projeto que estava abortado até porque não tinha crise hídrica e agora com a crise hídrica nós lançamos no mercado. Estamos lançando aqui na feira esse produto chuveiro e a torneira. A torneira é muito interessante, porque ela é torneira e chuveiro. Depois eu vou mostrar para vocês. Ela faz as duas modalidades, de torneira e de chuveiro. O que é muito legal, quer dizer, com essas imagens que vocês estão vendo aí, você percebe a quantidade que gasta um chuveiro convencional e esse chuveiro de vocês. É, a diferença realmente mostra, nós comprovamos aqui fisicamente o quanto é econômico. Tanto a parte de energia quanto a parte de água. A gente mostra na prática como funciona e o chuveiro tem três funções. Ele é chuveiro, massageador e ainda sauna. Num item só. É interessante também colocar que esse produto, o payback dele, uma família de três pessoas, a economia só de água, em seis meses paga o produto. Então se você comprar em dez, que é o que nós vendemos, ainda você coloca dinheiro no bolso todo mês. Porque você paga com a economia e ainda sobra dinheiro para você. Então é muito interessante. Você ganha o produto, você não compra. E depois de seis meses, você tem uma economia para o resto da vida. Esse moço saiu na semana em tudo quanto é veículo de comunicação. O site dele está aqui, é só acessar para saber tudo sobre ele. Está certo? Está certo, é isso mesmo. Muito obrigado e a gente continua na Feicom. Até já. Tchau. 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 Tchau.